E voltando para o assunto da volta às aulas, o governo ainda não detalhou como seria essa volta. E olha, as escolas particulares também se pronunciaram. E para falar com a gente sobre isso, conversamos agora com Manu de Souza. Manu, explica para a gente como foi isso. Boa tarde. Oi, Thaisa. Boa tarde para você. Boa tarde para quem está em casa no almoço, já preparando o almoço. E acompanhando as notícias de Mossoró e de região, eu trago para você o seguinte. As escolas particulares já pediram aí uma reunião com o comitê científico para provarem que estão aptas sim a voltarem. Porque muitas dessas escolas, elas afirmam que não estão mais conseguindo se manter caso a volta às aulas não aconteça nos próximos dias. E aí o que acontece? Em termos de Estado, nós estamos aqui em frente a uma das escolas mais tradicionais aqui de Mossoró, que é o Centro de Educação Integrada, professor Eliseu Viana, para dizer que o governo do Estado adiou por mais 30 dias a volta às aulas. E aí fica uma pergunta aqui que eu trago para você, Thais, para o nosso telespectador. O governo não tem ainda um plano definido. Então, será que vai voltar todo mundo, né? Que volta às aulas todo mundo junto de uma vez. Será que vão testar aí estudantes, professores? Infelizmente, as respostas a gente não tem, porque o próprio governo não tem ainda um plano definido. O secretário de Educação aqui do Estado disse que não temos condições de uma volta às aulas presenciais para este ano ainda. Então, ficam todas essas dúvidas, essas perguntas. De um lado, a pressão das escolas, dos diretores de escolas particulares, porque dizem que não estão conseguindo sobreviver a essa crise, né? Tanto tempo aí as escolas com aulas remotas, né? Existe essa pressão para a volta às aulas no presencial. E do outro lado, o governo do Estado adiando mais uma vez a volta às aulas, e, na verdade, sem um plano muito definido, né? Para quando essas aulas voltarem. Voltarem, perdão. Essas são as minhas informações. A gente volta, então, na segunda-feira com um novo formato aí, novidades no nosso jornalismo. Thaís, é com você. Bom final de semana. Até lá. Valeu, Manu. Muito obrigada pelas informações e bom final de semana para você também.